Olá, alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente continua falando sobre economia keynesiana. Na aula passada a gente viu alguns componentes da função consumo e aí hoje a gente vai ver os componentes da função poposa. Então, sem me atrapalhar, não passar por cima. O que é que nós estamos analisando? Nós observamos que na economia keynesiana nós botamos o olho, apontamos a nossa relação para a demanda agregada. Falar em economia keynesiana é falar em demanda agregada. Demanda gerando oferta, demanda criando oferta. Na aula de hoje nós vamos analisar os componentes da demanda agregada. Nós já começamos analisando a função consumo. Nós vamos continuar falando sobre a função poupança. Vamos ver aqui na louça. O que é que nós temos? O que é poupança? Poupança que é definido como um S. S de savings. Então, aliás, a partir de agora a gente deve sempre as definições da macroeconomia, sempre com os termos em inglês. Então, a poupança, o que é a poupança? É a minha renda disponível, é tudo que eu tenho para consumir e aí eu já sei. Que a minha renda disponível é a minha renda, menos os impostos, menos o consumo. Então, falar em poupança é falar em renda disponível, menos o consumo. Como o consumo é igual consumo autônomo mais, para a pensão mais não a consumir, que multiplica a renda disponível, esse D está grande, mas ele é pequenininho. Eu vou ter o seguinte, vamos só reorganizar aqui. A poupança vai ser a renda disponível, está aqui, e eu vou substituir esse consumo, que está aqui em 1, por 2. Ou seja, menos o consumo autônomo, menos Czinho, Y disponível. O que é que eu tenho? A poupança vai ser igual a menos o consumo autônomo, passei ele para frente, está aqui, mais a renda disponível, inverti aqui, menos a para a pensão mais não a consumir, multiplicada pela renda disponível. Ou seja, eu vou ter que S é igual a menos C0, 1 menos a para a pensão mais não a consumir, YD. Ou seja, a função poupança vai ser menos o consumo autônomo, 1 menos C, renda disponível. E esse 1 menos C vai ter um termo bem interessante, ele vai ser nossa propensão marginal a poupar. E a primeira pergunta que você me dizer é, a poupança aumenta com o aumento da renda? Sim, à medida que a renda aumenta, a poupança vai aumentar, já que, como C é um número entre 0 e 1, 1 menos C vai ser um número também entre 0 e 1. Ou seja, isso aqui é um número positivo que está sendo somado. Quando a renda aumenta, o meu consumo também aumenta, a minha poupança também aumenta. Então, função poupança é essa. Graficamente, como é que eu vejo a poupança? Deixa eu amarrar o cabelo aqui. Tem o seguinte, Aqui é a renda, aqui é a poupança. Veja que, deixa eu só botar aqui. Essa é igual a menos C0, mais 1 menos C, YD. Se YD é igual a 0, o que vai acontecer? A poupança é igual a menos C0. A poupança está aqui, menos C0. E à medida que a renda aumenta, a minha função poupança também vai aumentar. Então, à medida que a renda vai aumentando, a poupança vai aumentando. E a inclinação dela é a propensão marginal a poupar, PMGS. E esse PMGS, nós já sabemos, é 1 menos a propensão marginal a consumir. 1 menos Czinho, propensão marginal a consumir. Está aqui definido na lousa. Existem algumas relações entre consumo e poupança, que nós vamos ver agora. Quais as relações que existem entre consumo e poupança? Vamos somar aqui. Informação importante, a primeira, é que a propensão marginal a consumir, mais a propensão marginal a poupar, será sempre igual a 1. Ou seja, C mais 1 menos C. Por que é 1? Propensão marginal a consumir, Czinho, propensão marginal a poupar, 1 menos C. Quando eu somo C, cancela com C, vai ser igual a 1. Está aqui definido na lousa. Além disso, a propensão média a consumir, mais a propensão média a poupar, também soma 1. E nesse caso, o que é que eu tenho? Propensão média a consumir, vai ser consumo total pela renda disponível, propensão média a poupar, poupança total sobre renda disponível. O que é que eu tenho? Propensão média a poupar, CYD mais SYD. Eu tenho exatamente o mesmo denominador. E se eu tenho o mesmo denominador, vai ser C mais S dividido por YD. Ora, a minha renda tem dois destinos. Então, vou falar de renda. Ou ela vai para o consumo, ou ela vai para a poupança. E aí, nesse caso, C mais S é a minha renda disponível. Só lembrando, poupança é a renda disponível, menos o consumo. Se eu passar o consumo que está subtraindo, somando, eu vou ter que ir à renda disponível. Então, propensão média a consumir, mais propensão média a poupar, vai ser a renda disponível pela renda disponível. Ou seja, propensão média a consumir, mais a propensão média a poupar, é de uma unidade moneta. Aliás, soma sempre 1. Então, essa é a definição. Com base nisso, não tem exercício, mas com base nisso, vamos voltar ao exercício da aula passada. Então, nesse aqui, vamos resolver os itens seguintes. Diz o seguinte, a um dado nível de renda, se a propensão média a consumir for de 0,75, a propensão média a poupar será de 0,25. Essa aqui é a alternativa verdadeira. Lembra, propensão média a consumir, mais propensão média a poupar, é igual a 1. Se a propensão média a consumir é de 0,75, mais a propensão, imaginar ou não, a propensão média a poupar é igual a 1, é porque a propensão média a poupar é 1 menos 0,75, ou seja, a propensão média a poupar é de 0,25. Está aqui, letra B é a alternativa verdadeira. Vamos ver aqui, na letra C, o que é que deu errado. Os economistas, os consumidores de países mais ricos, apresentam propensão média a consumir menor, que é a dos consumidores de países mais pobres. E é para a pensão marginal a poupar maior. Vejam, países, vamos colocar aqui, vou fazer a relação entre países ricos versus países pobres. O que acontece? A países ricos têm uma renda, dos ricos é maior que a renda dos pobres. Isso não quer dizer que por eu ter uma renda, isso quer dizer que por eu ter uma renda maior, eu vou consumir mais. É verdade. Mas, e aí vejam, vamos voltar lá. Ele fala assim, os consumidores de países mais ricos, apresentam propensão média a consumir menor, que é a dos consumidores de países mais pobres. A propensão marginal a poupar maior. Vejam só aqui, vamos voltar para cá. Países ricos têm uma renda maior que países pobres. Por essa razão, o consumo dos países ricos é maior que o consumo dos países pobres. Isso aqui é verdade. A questão é que a propensão marginal a consumir dos países ricos, normalmente, é maior que a propensão marginal a consumir dos países pobres. De outra forma, aliás, é menor. Apesar do consumo ser maior, em termos de volume, a sua participação é menor. Além disso, a propensão média a consumir dos países ricos também tende a ser menor que a propensão média a consumir dos países pobres. O que é que está acontecendo nesse caso aqui, para ficar bem claro? O consumo, em termos absolutos, ele é maior, mas a sua participação na renda, ele é menor. Se a propensão marginal a consumir do rico é menor que a propensão marginal a consumir do pobre, necessariamente, a propensão marginal a poupar do país rico é maior que a propensão marginal a poupar do país pobre. Da mesma forma, a propensão média a poupar do país rico será maior que a propensão média a poupar do país pobre. Então, a alternativa, vamos voltar lá, ela é falsa porque a lista de propensão marginal a poupar do país rico é menor, na verdade, é maior, porque quanto maior for a renda, menor é a participação do consumo nela, maior é a participação da poupança. Então, agora ficou bem definido sim. Aqui, nem tributação, que eu botei errado, na verdade, são outras variáveis. Veja que a gente trabalhou basicamente a variável consumidor, ou o agente econômico consumidor. Nós trabalhamos, quando nós falamos de variáveis, nós temos que analisar consumidor, e aí o consumidor eu analiso através do consumo e através da poupança. Consumidor, que na macroeconomia é muitas vezes chamado de agente econômico família. Nós precisamos analisar as empresas, nós precisamos analisar o governo, nós precisamos analisar a composição de despesas do resto do mundo. E aí vamos ver aqui, tributação. Tributação é governo, e nós estamos vendo o tempo todo a nossa renda sendo descontada do imposto. Mas como é que seria feita a composição desse imposto, dessa tributação? Eu vou dizer que a função tributação vai ser a tributação autônoma, T0, mais T, renda. Importante notar aqui, a partir de agora, o consumidor tem a sua função consumo como uma função da renda disponível. Daqui para frente, todas as variáveis não vão incidir sobre a parte disponível. Todas as variáveis vão incidir sobre o valor bruto da renda ou da produção. Então, vejam, tributação vai ser T0 mais TY, onde esse Tzinho é a propensão marginal a tributar. Na verdade, a partir de agora, a gente vai ver isso com mais calma. A partir de agora, a tributação, aliás, tudo que estiver multiplicando a renda, nós vamos chamar de propensão. É a propensão marginal a consumir, é a propensão marginal a poupar, é a propensão marginal a tributar. Os investimentos. Os investimentos, eles dependem de um investimento autônomo. Então, o que as empresas compram é definido de forma autônoma pelas próprias empresas, por exemplo, reposição de máquinas, mais uma parte que depende da renda. Então, teria uma propensão marginal a investir. Importante, lógico, que quando a renda aumenta, as empresas vão querer investir mais em máquinas e equipamentos para poder prover melhores serviços. Isso é verdade. A questão é a seguinte, a questão é que é razoável, uma palavra boa, é razoável pensar que os meus investimentos também dependem da taxa de juros. Então, a quanta taxa de juros aumenta, por exemplo, as minhas condições de crédito, se é pior ou se deterioram, eu vou investir menos. No modelo keynesiano, nós não vamos mexer na taxa de juros. Ela é constante e vai ser igual a zero. Aqui vale uma informação importante. Se na minha prova cair T igual a T0, I igual a I0, tem erro? Não. A gente vai considerar que quando T for igual a somente T0, a minha tributação é uma variável autônoma ou uma variável exógena. Lembra lá do consumo autônomo. Consumo autônomo é aquele consumo que independe da renda. Tributação é aquele que independe da renda. Os investimentos são aqueles que independem da renda. Isso vai acontecer quando, digamos, T foi igual a I, foi igual a zero. Então, quando as minhas propensões a tributar e a investir forem iguais a zero, quando isso acontecer, nós vamos ter que a tributação e os investimentos dependem só da parte autônoma. Teve uma confusão em uma prova, não vou me lembrar mais agora, são muitas que eu vejo, mas teve uma confusão séria em uma prova que eles já falam que o investimento é igual a investimento autônomo para o modelo keynesiano. Falso. O investimento depende da renda no modelo keynesiano. Mas aí a banca não aceitou e argumentou que no livro do Vasconcelos, que é um livro chamado Economia, Micro e Macro, investimento é igual a investimento autônomo. Então, veja, se investimento é igual a investimento autônomo, vai ser verdadeiro. Verdadeiro por quê? É isso? É. I é igual a I zero. Só isso? Não. I é igual a I zero mais Izinho, Y. Então, nesse caso, o que é que eu tenho? O investimento, ele não é só da parte autônoma. O investimento tem também a propensão marginal a investir, que pode ser, em alguns casos, zerado. Então, eu considero somente investimento autônomo. Cuidado com as questões. A rigor, o investimento, ele não é só a parte autônoma. A rigor, o investimento também tem a sua propensão marginal a investir. Mas, algumas bancas podem não considerar. Foi o caso dessa banca em específico. Todo mundo entrou com recurso contra essa questão, mas ele disse, ah, não vai com células, tem que investimento é autônomo. Investimento não é autônomo para o modelo keynesiano, mas ele pode se tornar autônomo quando a propensão marginal a investir é zerada. Gastos do governo. Gastos do governo, G é igual a G0. O que é isso? O governo investe de forma autônoma. Os gastos do governo também são chamados de gastos com consumo ou gastos autônomos. O que são esses gastos autônomos? O governo não depende, em termos econômicos, de nenhuma outra variável para aumentar ou diminuir seus gastos. Então, aqui, o governo não depende da renda. Não há uma regra, não há uma lei de informação que diga que o governo vai gastar mais quando a renda aumenta ou o governo vai gastar menos quando a renda diminui. Não existe essa regra. O governo gasta da forma que ele quiser, e quando ele quiser, e do jeito que ele quiser. Por isso, nós dizemos que os gastos, eles são autônomos, eles não são função de qualquer variável. Da mesma forma que nós temos os gastos autônomos, nós temos as exportações, que também são autônomas. As exportações, vamos botar aqui na lousa, as exportações seriam a função da renda do resto do mundo, y asterisco. Então, esse é uma estrelinha, é porque é resto do mundo. E aí, nesse caso, eu não tenho qualquer controle sobre a renda do resto do mundo. Então, eu vou dizer que x também é uma variável autônoma. Finalmente, eu tenho a importação. A importação vai ser a importação autônoma mais o Mzinho, que vai ser a nossa propensão marginal a importar. O que é a propensão marginal a importar? Ela mede o quanto a importação vai crescer, dado que houve um aumento da renda. Então, é com base nessas informações que estão aqui, que nós definimos quem é a demanda agregada. E aí, agora, em termos mais completos, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que a demanda agregada vai ser C₀ mais C₀ mais C₀ mais C₀ mais I₀ mais G₀ mais X₀ menos M₀ menos M₀. Essa aqui é a minha demanda agregada, considerando quais são as variáveis autônomas ou exógenas. Então, o que é variável autônoma ou exógena? Consumo autônomo, investimento autônomo, gastos do governo, exportação e importação. E quais são as variáveis que não são autônomas? Aquelas que dependem da renda. A propensão marginal a consumir é parte do consumo que depende da renda. Faltou aqui, faltou aqui, eu vou arrumar a pressa inimiga da perfeição. Y, T menos, T menos Tzinho, aliás, Y menos T0 menos TY, agora. Mais I0, mais IYzinho, mais G0, mais X0, mais M0, menos MY. Agora está certinho. Foi. Então eu tenho agora de variáveis autônomas, a tributação autônoma, o investimento autônomo, os gastos autônomos, exportações e importações também. Então essa é a definição cheia da demanda agregada. É em cima dela, é em cima desse conceito de demanda agregada que nós vamos trabalhar de que forma o governo consegue sair da recessão. E aí é em cima disso, em cima dessa definição de demanda agregada que nós vamos fazer uma questão. Essa aula vinte é porque essa é a nossa aula vinte agora e esse é só exercício de uma trabalhada melhor nos conceitos. Vamos ver aqui. Seja uma economia hipotética caracterizada pelas seguintes equações. Com base nos dados acima, analise as afirmativas a seguir. 1. O PIB dessa economia é igual a 500. 2. O consumo das famílias é 490. 3. Exportações líquidas são iguais a menos 20. Vamos lá. Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Quem é C? Y é igual a 40 mais 0,9Y mais 30, só tem investimento autônomo aqui, mais 0 gastos de governo, mais 30 menos 0,1Y. Então é isso que eu tenho. Virou uma função no primeiro grau. Não tem o que fazer. Vamos colocar tudo o que tem Y do lado esquerdo. Y menos 0,9Y mais 0,1Y é igual a 40 mais 30, mais 30. 1. Vamos botar aqui para ficar bem cocada de coco de coqueiro. Aprendi isso e nunca mais esqueço, né? Y, 1 menos 0,9 mais 0,1Y é igual a 30, 60, 100. 1 menos 0,9, 0,1 mais 0,1, 0,2. 0,2Y é igual a 100. Y é igual a 100 dividido por 0,2. 100 dividido por 0,2 é 500. Ou seja, o valor do PIB dessa economia é de 500 unidades monetárias. Ou seja, o item 1 é verdadeiro. Item 2. O consumo das famílias é igual a 490. Eu já tenho aqui o consumo das famílias. É só pegar esse valor de Y, que é o valor do PIB, e substituir aqui. O consumo vai ser igual a 40 mais 0,9Y. Consumo vai ser igual a 40 mais 0,9 vezes 500. O consumo é igual a 40 mais 450. O nosso consumo é igual a 490, exatamente como define ERPS. A alternativa 2. E daí a gente vai resolver que 1 e 3 está errado, 2 e 3 está errado. Se nenhuma alternativa for verdadeira, está errado. Então, o solo gesto é a alternativa A e a D. Vamos ver qual é a correta. As exportações líquidas são iguais a menos 20. Quem são as exportações líquidas? 30, X menos M é igual a 30 menos 0,1Y. X menos M é igual a 30 menos 0,1 vezes 500. X menos M é igual a 30 menos 50, que é igual a menos 20. A alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas são corretas. Aqui. E aí vejam que tudo, a definição de PIB está baseada necessariamente no conceito da demanda. É a demanda que cria produção, é a demanda que cria oferta, é em cima da demanda que eu defino o consumo, que eu defino as exportações. A pergunta é a seguinte, eu já sei como é que se determina a renda de equilíbrio. Basta pegar os elementos da demanda e fazer uma conta. Eu resolvo numa equação em primeiro grau. Mas como é que o governo faz para expandir o PIB? E se o governo estiver interessado em ampliar a sua capacidade, em ampliar a capacidade de produção da economia? E se o governo estiver interessado em reduzir o desemprego, qual deve ser, de que forma os gastos vão alterar o produto? De que forma isso acontece, a gente vai ver na próxima aula, quando finalizar o efeito multiplicador. O governo é mais rico e mais potente do que ele imagina. A gente vai ver isso somente na aula que vem. A gente se encontra em breve. Até lá. A gente vai ver isso.